Música Música Não vem fazer cabeça que eu já tô fazendo a minha Não vem fazer cabeça que eu já tô fazendo a minha Música Música Se tem que limpar e tem que limpar e tem que limpar e tem A gente tem vantagem e eu quero ficar sozinha Show, 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 calorizarinha Não vem fazer cabeça que eu já tô fazendo a minha Música